Atitude Empreender. Oferecimento Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Olá, está começando mais um programa Atitude Empreender. Hoje contaremos a história de Edson Roberto Herrera e da sua empresa Tecno Imports, que há mais de 25 anos vem oferecendo soluções de automação comercial. Além de postos de caudas, a Tecno Imports está presente em São João da Boa Vista e em breve uma nova filial será aberta em Campinas, confirmando o sucesso dos serviços prestados. A Tecno Imports nasceu em 1990, inicialmente como uma empresa de informática, mas logo Edson descobriu a automação comercial e buscou se desenvolver cada vez mais na área. Para oferecer a seus clientes aplicação de métodos e ferramentas para mecanizar e agilizar processos manuais, alcançando total eficiência, facilitando o controle e a fiscalização do seu negócio. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui e ouvir um pouco da sua história. Edson, são 25 anos de empresa já consolidados. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de participar do seu programa, de contar um pouco da história aqui do seu programa. Edson, e para a gente conhecer você melhor, eu gostaria que você contasse o seu início, como que foi. Já desde muito novo, você gostaria já de estar entrando no mercado de informática. E aí você afirmou, correu atrás do seu objetivo e acabou que consolidou a sua empresa. Mas gostaria que você contasse o início lá atrás, como que foi. Bom, realmente, eu sempre gostei de informática, era um sonho. Isso, se você pensar há 25 anos, poucos falavam em informática. Então, era um sonho, às vezes, que não era muito alcançável. O computador não era tão popular. Algumas empresas tinham computador. Em casa, ninguém tinha computador. E era a minha intenção, eu comecei a estudar, fazer curso de informática. E já com 20 anos, eu resolvi montar a empresa. Ela surgiu dentro da escola, hoje o que nós chamaríamos de incubadora. Não era esse o título da época, mas surgiu dentro da escola Dom Bosco, que foi o curso técnico que eu fiz. Quando esse curso era de 4 anos, era realmente um curso muito puxado, muito bom. Foi pioneiro no Estado. E de lá surgiu um grupo de alunos, encabeçado por um professor, que, ah, vamos prestar alguns serviços nessa área, porque não existia. E desse grupo, acabamos nos destacando, eu, um amigo e esse professor. Aí nós saímos, montamos a empresa. E um ano depois, esse amigo nosso, ele passou na Federal de São Carlos, foi estudar fora, o professor também mudou da cidade. Eu acabei ficando sozinho com a empresa. Foi quando eu chamei um amigo que também trabalhava no setor para sócio. Nós fomos sócios até o ano de 96. E a partir daí, a gente seguiu o rumo sozinho. Hoje já são 25 anos de história. E como que foi lá no início, né? Quando você teve a ideia, junto com os amigos, né? Para formar a empresa, né? A Tecno Imports. E quais foram as dificuldades que você teve e encontrou no início? Bom, as dificuldades são muitas, né? Primeiro que era um grupo de adolescentes, não tinha absolutamente experiência nenhuma administrativa, não tínhamos a menor noção do que era ter uma empresa, simplesmente era um grupo de técnicos que estava querendo, vamos dizer, um sonho de prestar serviço na área de informática. E surgiu dentro da escola, aí a escola não podia, tem uma série de coisas que às vezes não dá certo. Quando nós resolvemos vir para fora, alugamos uma sala para isso, foi onde ficamos eu, mais um amigo e o professor. Mas o começo é difícil, ninguém conhece. Na época, ninguém tinha computador, só grandes empresas tinham. Então, tudo era muito difícil, ninguém tinha dinheiro para investir, ninguém tinha experiência nenhuma, ninguém tinha know-how administrativo nenhum. Porém, tínhamos bastante conhecimento técnico. Isso foi o que nos ajudou bastante no início. E em determinado momento, você teve uma visão do mercado futuro e migrou, você mudou um pouco o modelo de negócio da sua empresa, você deixou um pouco de trabalhar, vamos assim dizer, focado totalmente em informática e migrou para a parte de automação comercial. Como que foi essa transição? Como que você visualizou essa oportunidade? Exatamente. Pouco tempo depois que eu separei a sociedade, que eu passei a trabalhar sozinho, administrar sozinho a empresa, eu verifiquei que o mercado de automação comercial era um bom mercado. Até foi um convite da IBM para participar de um treinamento deles e lá eles mostraram que a IBM sempre foi focada em equipamentos específicos para algumas áreas, inclusive automação. E eu percebi que ali tinha um bom mercado, um bom nicho de mercado e eu gostaria de me especializar. Eu não queria mais ser aquela empresa que faz tudo. Eu penso que aquela história, quem faz tudo não faz nada. Então, eu queria me especializar em alguma coisa, vi que aquilo era bom. Foi um período também bastante difícil, bastante complicado, porque você trocar o conceito, as pessoas não estão acostumadas, as pessoas ainda querem aquele produto que você tinha antes. Até a empresa se adaptar a tudo isso, passou-se alguns anos ali que a gente sofreu um pouco nessa transição. Mas surtiu bastante efeito, foi muito satisfatório. Eu estou até hoje, nada, nada, diria que já são quase 20 anos que eu estou focado em automação comercial. De lá para cá, muita coisa mudou, o mercado mudou demais. O ano de 2000, vamos dizer que três, quatro anos depois que eu comecei a trabalhar focado em automação comercial, veio a exigência da impressora fiscal, da famosa ECF, aquela impressorinha de cupons fiscais. eu me tornei interventor fiscal em 99, de 98 para 99, eu me tornei interventor fiscal da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, em 2001, da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Então, me tornei interventor dos dois estados. A impressora fiscal foi um belo produto, nós trabalhamos, em Minas Gerais trabalho até hoje, o Estado de São Paulo já virou essa página. Teve algumas mudanças, né? Já mudou. E de lá para cá, o mercado teve seus altos e baixos também. É o que a gente diz de crise, periodicamente sempre teve. O ano de 2000 foi um boom da venda da automação. O ano de 2002 foi a ressaca da automação. Muita empresa do ramo de automação quebrou. Graças a Deus, mais uma vez a gente sobreviveu, passamos mais aquela crise da época. Estamos aí até hoje. O mercado vem se modernizando. Então, é um ramo bastante dinâmico. Dinâmico, né? É a cada... O ramo tecnológico em geral, ele é muito dinâmico. Exatamente. Diversifica demais. A velocidade hoje do desenvolvimento das tecnologias são muito rápidas, né? Muito rápido. Muito. No próximo bloco, Edson, eu gostaria que a gente falasse, entrasse mais a fundo e desse uma definição, até para o nosso telespectador, entender um pouco do que é realmente essa tecnologia, essa automação comercial. Eu gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente. Claro. E você que nos assiste, não se esqueça de acessar o nosso canal do YouTube e nossa página do Facebook e interagir conosco. Curta a nossa página e deixe o seu comentário. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos com o nosso bate-papo. E aí E aí